O que é o Jornal da Manhã? 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 O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? 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 o primeiro jogador do Brasil e da América do Sul a ser o primeiro jogador do mundo do mundo como um país como o Brasil, um país ainda em desenvolvimento na verdade quem vai abrir as portas de desenvolvimento é esse grande fenômeno em nome de todos os jogadores, todos os torneios e os fãs em todo o mundo, é meu prazer apresentar a você o Gustavo da ATP Champions Race 2000 foi o primeiro jogador do ano conversando em várias ocasiões depois do jogo, muito assédio mas sempre tinha um tempinho pra gente poder passar pra ele toda a energia ele é um, uma pessoa que usa muito toda a energia positiva que ele possa, que ele possa pegar e eu tô muito feliz, muito contente, muito emocionado porque de fato não só um tenista brasileiro mas um grande ser humano né é, estamos acompanhando aí a premiação, Gustavo Kyrton recebendo o troféu de número 1 do mundo é o primeiro campeão da corrida dos campeões é, ele marca, ele entra pra história foi instituído em 2000 e ele agora, era isso que a ATP queria chegar ao final da temporada e dizer o campeão mundial da temporada 2000 o brasileiro Gustavo Kyrton é isso aí ele realmente nasceu num momento especial né porque ele marca ele passa pra história das maneiras mais impressionantes é o primeiro tenista depois que mudou do ranking da ATP a terminar a temporada como número 1 do ranking no ranking de corridas ranking de entradas enfim indiscutivelmente o Brasil tem o maior tenista do mundo é, Adácio se você conseguir aí um contato com o Gustavo Kyrton a gente está esperando aqui TV Portuguesa passando imagens do Gustavo Kyrton nas conquistas da temporada de 2000 nos torneios de Master Series em Roland Garros aquela imagem de Hamburgo no Master Series de Hamburgo em que ele derrotou o Maratio Safin na grande final 3-7 a 2 você acompanhou aqui no Canal Campeão olha só a vibração do Gustavo Kyrton um clipe especial você está correndo aqui por trás, Eusébio? sim, Adácio eu vou ver se eu consigo chegar mais perto eu conheço o amigo assinante do Sport TV vai acompanhando aí no detalhe toda a movimentação do Gustavo Kyrton tem nada ele esboou o momento no primeiro jogo com o Aysson ele sentiu a contusão mas isso aí é passado aí superou tudo isso e teve uma atuação primorosa mas é difícil dizer o que jogou de tênis o Ruga nesses últimos 4 dias olha só a vibração do Gustavo Kyrton olha só a vibração do Gustavo Kyrton olha só essa bola jogada fantástica jogada fantástica e ele vibrando muito ao vencer Pete Sampras e se classificar para a grande final o que venceu André Agassi 3x7x0 a gente repete no triplo 6x4 essa imagem aí vai passar para a história campeão mundial e número 1 do mundo brasileiro Gustavo Kyrton e a classificação final da corrida dos campeões Gustavo Kyrton ultrapassou Amarath Safin 839 pontos é o primeiro na corrida dos campeões terminando o ano como número 1 do mundo Safin em segundo 824 Sampras em terceiro Norman na quarta posição Café Unicóptero terminou em quinto depois o Agassi em sexto o Guga continuou fazendo a festa e a pose para os fotógrafos e agora a temporada 2001 como deve ser para o Gustavo Kyrton primeiro agora um bom descanso uma temporada muito difícil teve alguns problemas de contusão o Guga o ano que vem a temporada começa na Austrália ele nunca foi tão bem assim nesses primeiros torneios do ano lá do outro lado do mundo aí o calendário de 2001 os torneios Master Series Indian Wells de 12 a 18 de março Miami de 24 de março a 1º de abril Monte Carlo de 16 de abril a 22 Roma de 7 a 13 de maio Hamburgo de 14 a 20 de maio Montreal de 30 de julho a 5 de agosto depois Cincinnati de 6 a 12 de agosto depois Stuttgart de 15 a 21 de outubro e Paris de 29 de outubro a 4 de novembro e a tênis Masters Cup ano que vem será realizada em Sydney na Austrália então o ano começa e termina na Austrália o Guga está tentando ainda um contato com o Gustavo Kyrton o Gustavo Kyrton está aí ocupado fazendo a grande festa dele olha só o orgulho da mãe de Gustavo Kyrton uma pessoa muito especial nas trajetórias do Gustavo Kyrton e a avó da Dona Olga Kyrton a gente lembra que ela veio dirigindo uma Mercedes em Stuttgart quando ele venceu no Cyborg lá em Stuttgart Dássio você está na linha de novo alô sim Dássio Campos é com você eu estou aqui aguardando próximo do fisioterapeuta para ver se eu consigo pegar ele entrando aliás o fisioterapeuta vem vindo só um minutinho por favor deu deu o Gustavo Kyrton continua na quadra o público já se retirando eu acabei de falar aqui com o Bill Norris o fisioterapeuta e ele diz que o Guga está a caminho do fisioterapeuta ou seja ele deve passar por aqui daqui a pouco aí o público correu aí saiu rapidamente depois dessa grande festa porque hoje tem um clássico do futebol português clássico da cidade de Lisboa o Benfica enfrenta o Sporting e esse jogo é de grande apelo no estádio da Luz se acompanhando os momentos lembrando que sexta-feira dia 8 começa a Copa Davis final da Copa Davis entre Espanha e Austrália é esse que você viu fazendo esta bola o Alex Correte estará participando dessa grande final ele que teve um atrito sério com Leighton Hilton e a gente lembra mais uma vez 8 e meia da noite pode vir mais um título para o Brasil hexacampeonato mundial de futsal grande final Brasil e Espanha direto da Guatemala o Luiz Carlos Júnior vai acompanhar para você amigo excelente fique ligado 8 e meia da noite o Brasil pode conquistar mais um título neste domingo histórico para o tênis brasileiro olha só a vibração de Corretia você vê a movimentação de André Agassi olha a categoria do Pete Sampras na partida contra o Marat Safin ele matou o Safin 6-3-6-2 o amigo assinante que acompanhou durante toda a semana o Master Series aqui no Sport TV vai curtindo aí alguns momentos deste torneio sensacional que você acompanhou aqui no Canal Campeão